Eu acho que não saia de Casonete, gente! É legal que eu trouxe sempre no real, não é? Mas é que teve um batalho nessa história, não é? Ah! 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 Então, se foram ver à neta, o que é que pode acontecer? Ok! Temos aqui... Agora, no caso... Põe aí, Casonete! Olha, mas acontece uma coisa interessante. O Jindu... E depois aparece o Jindu com o J. É... Com o J, não é? Mas o com o J aparece mais vezes. Incomparavelmente mais vezes. Os outros mudam.